E ó, o tempo tá friozinho, não tá? Você não me falou como é que tá frio, se tá calor aí na tua cidade, como é que tá? Você tá embaixo das cobertas assistindo o SBT e você? Ó, e a gente tá com esse frio e a gente tá no meio de uma pandemia, né? Então é bom a gente sempre manter a nossa imunidade em dia. Pois é, pra evitar o quê? Pegar um resfriado, pegar uma gripe, ficar espirrando aí e ficar confuso. Será que eu tô com a Covid? Será que eu tô resfriado? Então é melhor não ficar doente de nenhuma maneira. A nutricionista Simone Lima conversou com a gente e ela tem algumas dicas muito importantes. Vamos ver. Oi, Mira, tudo bem? Estou aqui em casa ainda, no isolamento social, como vocês podem ver. Mas eu quero passar uma informação muito importante agora pra vocês. Já se é reconhecido que a forma como o organismo vai responder a uma carga viral, a um vírus, depende muito de como está a sua nutrição. Então a nutrição exerce um papel-chave na sua resposta viral. E então, vou explicar pra vocês o que é importante comer. Primeira coisa, não é aconselhável a fazer dietas muito restritivas nesse período. Isso porque o nosso sistema imunológico precisa dos três macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Pra que ele ocorra, pra que ele tanto se prolifere de forma adequada, como que estimule as suas células de defesa. Outro fator muito importante são as vitaminas e minerais. Por quê? As vitaminas e minerais, elas trabalham em conjunto como subsídios, como cofatores enzimáticos de diversas enzimas que vão participar tanto do processo de digestão, quanto metabolização e absorção desses macronutrientes. Então, não dá pra eu falar pra vocês que basta consumir determinada vitamina que você vai estar imune a toda essa pandemia ou qualquer outra infecção viral, tá? Nós temos que ser sensatos e orientar um equilíbrio. Não adianta te dar uma vitamina específica, falar come determinada vitamina, sendo que você não está se alimentando do básico, tá faltando, às vezes, um carboidrato ou uma proteína, seja de fonte vegetal ou animal, fazendo com que o seu sistema de defesa não se conforme adequadamente. Você não vai conseguir ter uma boa resposta. Então, o que eu preciso fazer é equilibrar a minha dieta. Quando eu falo que eu preciso comer carboidrato, não significa que eu preciso comer 80% da minha dieta de carboidrato. Não, eu preciso ter um equilíbrio. Então, vocês têm que consumir carboidrato de forma adequada, pelo menos, assim, uma quantidade boa, seria no café da manhã, no almoço e no jantar. Carboidratos de baixo índice glicêmico, evitando, assim, as farinhas brancas, os farináceos, os produtos de alta carga glicêmica. Por quê? Toda vez que eu levo a minha glicemia, a minha insulina, a glicose é um radical livre muito grande. E isso utiliza várias vitaminas nesse processo, fazendo com que o meu sistema imunológico caia também. Algumas vitaminas já são reconhecidas por participar desse processo, tá? Como a vitamina C, que eu tenho de laranja, limão, morangos, goiaba, eu tenho no abacaxi, em diversas frutas. Mas também o zinco, o zinco vem das carnes, das oleaginosas, de algumas proteínas vegetais, também participam desse papel regulatório do meu sistema imunológico. A famosa vitamina D, quando a minha vitamina D está em baixa, a minha resposta imunológica, ela é, de uma certa forma, mais ineficaz. Ela não responde como ela deveria estar. Então, eu preciso ter esse equilíbrio. Uma boa fonte de vitamina D alimentar, que seriam cogumelos secos ao sol, um ovo de galinha caipira, um peixe, né, de preferência selvagem, então salmão, talvez uma sardinha, são boas fontes. Só que lembre, eu preciso de uma quantidade diária. Então, a melhor forma de eu ter essa quantidade diária de vitamina D provém dos raios solares. Então, me expor um pouquinho ao sol vai fazer com que eu tenha a dosagem de vitamina D adequada. E quando não se é possível, ou seja, de forma alimentar, de todas essas vitaminas, minerais, macronutrientes, nós podemos fazer uso, sim, de alguma suplementação. Mas vale lembrar que não é uma vitamina isolada que vai resolver o problema. Não adianta de passar uma alta dose de vitamina D para o sistema imunológico se faltam as vitaminas do complexo B porque você não come as folhas, os vegetais, você não come na sua alimentação. Você não consegue estimular a produção dessas células de defesa. Eu preciso da vitamina B3, eu preciso da minha vitamina B2 para isso. ou porque eu não consumo uma vitamina C, nem uma fonte de vitamina C. Eu costumo falar que as vitaminas, elas entram em sinergia umas com as outras. Uma depende da outra para manter o equilíbrio, onde eu estarei no nosso sistema. Beijo! Simone, obrigada por dividir com a gente o seu conhecimento. A Simone, que é minha nutricionista, coitada, sofredora, ela tenta me deixar em dia com a alimentação, né? É uma briga danada, né, Simone? Um beijo grande para você, muito obrigada, tá? Um beijo grande para você, muito obrigada, né?